O medo me acompanha em tudo na vida, quem mandou essa pergunta foi a Flávia Caroline, mas dirigir é o que faz com que eu não evolua na vida. Flávia, se você tivesse que hoje, aqui ó, na minha frente, me explicar por que você não dirige, e você que tá aqui comigo, pensa no medo que você tem, esse medo te impede de fazer algo, por exemplo, medo de gravar vídeos, você conhece alguém que tem medo de gravar vídeos? Você conhece alguém que tem medo de se relacionar, você conhece alguém que tem medo de dar palestras, de falar em público, pensa no medo que você tem, esse medo te impede de fazer algo, no caso da Flávia, é o medo de dirigir, me responda, por que você tem esse medo? Muito provavelmente, não vou te dizer que 100%, mas 99%, é a instalação desse medo em você, tá ligado a algum acontecimento lá do passado. Lá do passado, a minha pergunta é, você é a mesma pessoa do passado? Você é a mesma pessoa do passado? Ou você tá preso naquilo que te aconteceu? Será que depois de quando esse medo foi instalado em você, lá atrás, sua vida não mudou? Você não evoluiu? Você não aprendeu nada de novo? Quantos nossos medos são instalados em algumas fases da nossa vida e nós ficamos presos naquilo? Você se sabota. Por que você se sabota? Porque você não é mais aquela pessoa. Porque você não é mais aquela mesma menina. Porque você não é mais aquela mulher que passou por aquele trauma lá atrás. O trauma só é um trauma porque você atribui pra ele um significado. Eu vou mais profundo ainda. Eu tenho quatro irmãos. E um desses meus quatro irmãos, ela tinha muito medo de dirigir. Muito medo de dirigir. Por vários acontecimentos da sua história, o qual ela atribuía um significado muito grande. Quando meu pai veio a falecer fruto de um acidente de carro, o que você imagina que aconteceu com esse medo? Você imagina que esse medo aumentou? Ou você imagina que esse medo passou? Deixa aí o comentário que eu quero saber. O que você imagina que aconteceu? Que aumentou? Deixa eu ver aqui os comentários. Ou que passou? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Triplicou. Aumentou, aumentou. A Cátia falou, aumentou. A Jéssica, o medo aumentou. Aumentou. A Sheila falou, pois é. O medo aumentou. Só que o medo de dirigir a impedia de avançar em várias coisas da vida. É exatamente como você colocou. Estava travando várias coisas da vida. Profissional, na autoestima, várias coisas. A pergunta é, você identificou por que veio o medo? Ou por que esse medo aumentou? É isso que você quer pra sua vida? Qual é a decisão que você toma agora? Porque superação de medo, já anota aí. É decisão. Decisão. Eu decido não mais viver essa história que eu contei pra mim até hoje. Eu decido uma nova história. E qual é a nova história que você quer escrever? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? E qual é a nova história que você quer ver? Obrigado.